E aí rapaziada, mano, primeira vez de tanque cheio, hein, assim, tanque cheio porque eu falo, mano, tá lá cheio, ó, baixou um agora Mano, pé louco, bora meter mais rapaziada, ô, desmontei a rodinha de novo Ó o curvão, toma Na reta conhece a moto, na curva conhece os pilotos, faz essa curva de novo, vai distribuindo a P8 Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano, como vocês viram, tirei a roda de novo, certo, passei lá uma graxinha, mano E o bagulho vive, rapaziada, o bagulho vive muito Só não vou mostrar pra vocês que o tanque tá cheio, mano, então é muito ruim dela subir de tanque cheio, ela não sobe nem Sei lá, é muito ruim, é perigoso vazar a gasolina também, por, pela tampa Rapaziada, primeira vezinha de tanque cheio, fé louco, nunca tinha enchido o tanque dela, rapaziada Então eu tirei uma foto de quantos km fez com um litro, ô, perdão Eu tirei uma foto da quilometragem dela quando encheu o tanque, encheu o tanque até a boca, certo? Encheu o tanque até a boca Aí como eu tava falando, encheu o tanque até a boca Tá gravando ainda Encheu o tanque até a boca, então Eu tirei uma foto Que eu nunca fiz a média dela Tipo, ela tá com um torbal Ela tá com um torbal e com um... sem o filtro Mano, olha os cavalo É, doido, então, ela tá com um torbal e com o filtro Sem o filtro, na verdade Olha o barulhinho Tá com um torbal e sem o filtro, rapaziada Quem pergunta Mano, não... O filtro eu tirei Enquanto ela era bem zera Demorou E aí eu vou fazer a média De quanto que ela tava fazendo por litro Que eu nunca encheu o tanque Então, tipo, eu nunca soube O quanto que ela tava fazendo real Agora eu vou descobrir O quanto que a danada tá fazendo Aí a gente vai saber Eu tava falando Mano, essa moto ela anda bem Só que, tipo, ela tá bebendo bem também Mas eu tava abastecendo num posto Que ele... mano, a gasolina não rendia Acho que todo mundo conhece um posto que é assim Que a gasolina não rende Mano, aqui é muito esburacado Então Abastecendo num posto Não era Shell É BR Não, não era o BR E nem o Shell Era outro Mas é um posto bem conhecido também, rapaziada É... Tá junto com essas marcas É, o tanque tá Ela sobe Só que ela pesa muito Aí, ó Pra quem não sabe A gente tá aqui na Rua do Grau Eu corto por aqui, mano Pra ir pra casa Da onde eu tava Show, minha vida Olha os molequezinho treinando O moleque tava tudo treinando aí, mano Cê é louco Ó, e agora é nove horas da noite E os moleque treinando Macha nos treinos Se eu tivesse Um pouquinho menos de gás Eu ia dar um 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 grauzinho ali Que, mano Não falei E cês viram ali É muito ruim De subir com o tanque cheio Vambora Macha na boneca, fiote Macha na boneca Ah, tô com fome E também tô com Também quero tomar um banho Cê é louco Mano, eu queria agradecer aí A todo mundo Família Bateu 4 mil Aqui no YouTube Filho Esquece Cogogoricó Tão estourado Filho Tão estourado Ó, essa daqui é boa Mano Mano Não vem Ó Estarteira Tira o retrovisor O maluco Nós entrega A maior chave Rapaziada Mano Fé louco Felizão Vambora Mano Essa moto aqui É só felicidade Baixa pra casa, fio Lembrando Se você não for inscrito No meu canal Já Já se inscreve Aí Deixa o likezinho Nossa Olha que da hora Que tão fazendo ali Mano Deixa o like Like Rapaziada E ativa o sininho Também Ó Ó Ó Me deu louco O maluco Nem tava ali Me deu louco Já se inscreve Aí no canal Já deixa o Sino ativo Já Faz tudo Rapaziada Tamo juntão Tá ligado Mesmo a fita Viu E Não sei qual que vai sair Se é esse Ou se é o outro O outro que eu falo É o que eu gravei De De como deixar De como deixar A roda livre Pro grau Fechou Mas que que é aquilo ali Não Os motocas Fiz logo o vídeo De como deixar A roda livre Pro grau Me acompanha Família Tamo juntão Tá ligado Tchau 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 Tchau